Oi pessoal, você sabe que o aplicativo E-Título pode ser utilizado em substituição ao documento de papel no momento da votação, não é? Mas para quem pretende ir votar usando o aplicativo e ainda não o baixou, fique atento. O Tribunal Superior Eleitoral informou que os eleitores só vão conseguir fazer o download até sábado, às 23 horas e 59 minutos. Ou seja, no domingo e somente no domingo, o app vai ficar indisponível para baixar. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, informou que no primeiro turno eleitores relataram dificuldade de justificar o voto por meio do aplicativo e que isso foi ocasionado por downloads de última hora. Legenda Adriana Zanotto